A festa é do regueiro Vem dançar, curtir o som Dançar comigo é muito bom Vem dançar, vem curtir O povo é Itamaraty Eu já falei, vou repetir A festa da Itamaraty Eu já falei, vou repetir A festa da Itamaraty Digo sim, sim Pinto Itamaraty Digo sim, sim O regueiro manda aqui Dançando reggae agarradinho Mostrando seu valor Com carinho e amor O povo está curtindo Itamaraty Vem dançar, curtir o som Dançar comigo é muito bom Vem dançar, vem curtir O povo é Itamaraty Eu já falei, vou repetir A festa da Itamaraty Eu já falei, vou repetir A festa da Itamaraty Digo sim, sim Pinto Itamaraty Yei, 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 digo sim, sim Oh, 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 o regueiro manda aqui Yei, 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 digo sim, sim Oh, 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 pinto Itamaraty Yei, 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 digo sim, sim Oh, 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 o regueiro manda aqui Yei, 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 yei